Música Música Gente, meu filho, meio desafiado a fazer uma receita de um cachorro quente diferente vamos ver se isso vai dar certo aqui eu vou iniciar aqui com a água e o fermento e eu tenho que deixar por 10 minutos aqui eu tenho duas colheres de fermento biológico que é pra pão eu vou largar aqui em 236 ml de água morna vou largar o fermento e 1 quarto de açúcar eu vou dar uma misturada aqui e vamos deixar agindo aqui nós descansando por 10 minutos até criar uma espuminha aqui em cima e eu volto pra nós continuar gente, continuando aqui já passou os 10 minutos olha que lindo o fermento tem que ficar assim uma espuminha assim tá no ponto agora eu vou largar aqui pra dentro da minha bacia e vamos continuar aqui eu tenho 1 ovo 2 colherinhas de chá de sal 1 quarto de leite em pó 1 quarto de xícara de leite em pó o que que é 1 quarto de xícara de leite em pó mais ou menos 1 xícara 1 quarto de xícara de leite em pó pega 1 xícara e mede 4 dedos assim na xícara ó se eu for fazer essa receita eu não vou saber pega uma xícara e me mostra qual é essa medida por favor tá então tá vou pegar uma xícara tem que medir 4 dedos assim ó 1 quarto e aí vai ter que ser só 1 dedo desse leite em pó 1 dedo de leite em pó justo esse dedo aí é o melhor que eu achei pra não medir tá a medida que a senhora usou ali é 1 dedo só isso na xícara isso tá então tá bom 1 quarto de xícara de leite em pó beleza gente o meu filho tá aqui hoje ó filmando e me azulclinando mas é que eu não sei fazer comida então eu preciso que seja nos mínimos detalhes então tá tá explicado entendeu que 1 quarto tá 1 dedo de leite em pó nessa xícara aqui e é isso aqui eu tenho 3 xícaras e meia de farinha de trigo que é essa xícara aqui que ela tem 220 ml o tamanho dessa xícara então eu vou enlargando aos poucos e vamos misturando porque pode acontecer de ir mais ou a menos dessa quantidade aqui de farinha chegou o ponto que eu vou ter que meter a mão aqui não tem jeito a minha mão já tá limpinha tem certeza? uhum limpíssima eu acho que vai tudo talvez um pouquinho mais daí pra salvar né vamos ver vamos lá eu vou largar o restinho quanta mãe lida com a massa vó a senhora acha que vai dar certo isso aí vai vai dar certo sim vamos comer temos esperança que vai dar bom muito gostoso então tá bom estamos com fome né vó gente eu vou largar aqui pra bancada agora porque eu vou ter que meter no braço aqui criar um muco aqui no bracinho ah eu botei um pouquinho mais de farinha acho que deu menos de meia xícara mais e eu vou sovar essa massa aqui por cinco minutos diz que nem precisa de academia vó quem faz esse negócio se fizesse essa receita todo dia aí ficava bombado né e a senhora a senhora foca aí na receita e o musco aqui mesmo no bracinho ó gente tem que rasgar a massa assim ela tá feia assim poruru quenta parece porque ela tá sem a manteiga eu vou sovar por cinco minutos e vou colocar manteiga e sovar mais dez minutos poruru quenta é ó o que que é poruru quenta tá quebrando quebra quebra ó é muita participação gente que não está receita que vai bombar isso aqui vai olha fica delícia e gostosura mesmo é hein vó a mãe tá quase dizendo ó quem não ajuda não atrapalha né pior tá eu e a senhora dando pitaco aqui e não estamos fazendo nada a mãe virada em zóia ali já já cansei ó já tá agulcando mas vamos lá né se é cinco minutos é cinco minutos eu marquei ali no relógio então vamos dar um cortezinho aqui a gente já volta gente ó já passou os dez minutos eu sovando ali sovando sovando vamos continuar aqui aqui eu tenho manteiga eu vou usar aqui é de seis a sete colheres de manteiga duas três quatro cinco e seis agora vou me sovando assim ó pegando ela aqui e botando pra dentro assim até essa manteiga se incorporar na massa tá bom pessoal mais dez minutos aqui de braço pra ter essa manteiga incorporar aqui na massa e eu já volto gente ó aqui depois da manteiga deu uma melequeira na massa mas já incorporou a manteiga na massa olha que delícia de massa e agora deixa eu ver deixa eu ver é realmente tá no ponto tem que sovar por dez minutos aqui ainda não se apavore da melequeira que vai ficar quando largar a manteiga ali começar a misturar a massa mas vai sovando sovando que a manteiga incorpora na massa gente olha só já se passou os dez minutos eu aqui sovando e sovando ó agora vamos dar uma pausa pra ela aqui na mesma bacia que a gente amassou vamos largar ali e vamos deixar crescer de uma hora ou até dobrar de tamanho tá eu vou cobrir com um paninho e deu vamos esperar agora gente já dobrou de tamanho ó olha só que linda nossa essa massinha assim ó ó ó E assim ficou pronto. Vou pegar uma salsicha e vamos colocar aqui assim. Que bonitinho. Aqui na minha assadeira já esta montada. Vou dar uma carcadinha aqui na salsicha. E vamos deixar ali para dar uma crescidinha e vamos continuar aqui. Fazer a mesma coisa pessoal. Gente, terminei já aqui os nossos cachorros quentes. Que delícia. Olha que lindo. Agora nós vamos deixar eles descansando um pouco antes de assar. Eles cansaram muito durante a receita? Já cansaram? Eu só vei muito eles. Eu vou tapar eles com pano. E vamos deixar. Até dar uma crescidinha. Não muito. Uns 15 minutos. Gente, olha que lindo. Vamos continuar aqui. Já cresceu. Aqui eu tenho uma gema de ovo. E um pouquinho de água. Vamos passar. Vamos passar. Meu forno já esta aquecendo a 180 graus. E vai para o forno de 15 a 20 minutos. Eu vou colocar também orégano por cima. Que é a gosto. Quem não gosta não precisa. Agora vai para o forno. E eu volto daqui 20 minutos. Gente, delícia de gostosura. Olha só. Prontinho. Nossa, fica tão quente diferente. Hummm. Me diz aí o que acharam. Delícia de gostosura. E olha, eu espero que fique bom mesmo. Porque aumentou a turma, hein. E tem mais gente que não está aqui. Chegou mesmo. Ó, a Luquinha quer muito comer um raw dog, né Luquinha? Hahahaha. 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 Qual que é o próximo passo agora? Próximo passo. Vamos fazer uns enfeites aqui. Aqui eu vou fazer um... Eu vou botar um temperinho aqui. Que é opcional. Né. Quem não gosta, não bota. Mas ficou bonito, hein. Ficou bonito, né. E gostoso. Ah, olha só essa massa aqui, ó. Fofinha. Olha só. Hummm. Bã. Aperta e volta. Gente, vale o joinha aí, né, pessoal. Deixa o joinha aí pra fortalecer o canal. Se inscreva aí. Eu tô toda rebocada. Se inscreva aí. Compartilha com os amigos, com a família de vocês. Tá bom, pessoal? Vale a pena, né. Vale o joinha. Olha só que delícia de gostosura isso aqui. Lindo. Ficou divino. Gente, vamos provar essa delícia de gostosura aqui, pessoal. Hummm. Estou pelo menos nos dedos aqui. Vamos cortar aqui. Só vai morder com a boca direto aqui, né. É bom pra ver a maciez do pão, né. Uhum. É, deixa eu mostrar aqui. Se quisessem rechear esse pão pelo meio, dá pra botar algumas coisas aí? Ah, mas dá. Bota o recheio da preferência de cada um. Bem fofinho. Só que a intenção desse aqui é cachorro quente diferente, né. Hummm. Ai, como é que eu provo assim? Hummm. 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 Gente do céu, isso aqui tá divino. Hummm. 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 Pelo jeito tá bom mesmo. É bom demais. E olha essa massa, ó. Hummm. Hummm. É a maciez dessa massa. Hummm. Bom demais, faz aí pessoal. expectation. Hummm. 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 Hummmmm. Hummm. Hummm. o massa crescer é só isso, mas é rapidinho de fazer e delicioso bom demais gente para quem ficou até o final, muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo tchau e o câmera não vai aparecer? hoje estou com câmera diferente aqui, meu filho para esse ai, e eu vou ficar aqui com o meu prova ai, não deixa que eu vou fazer prova ai, hum, delícia gostosura demais creme em Deus Padre, que delícia, muito bom tchau, tchau, tchau